Sofia Alves, problema de saúde obriga a ausentar-se das novelas da SIC Sofia Alves, uma das atrizes mais conceituadas e requisitadas para a ficção nacional Está doente Assim sendo, a atriz que interpreta o papel de Teresa, mãe da protagonista de Sangue Oculto Foi obrigada a ausentar-se das gravações até se restabelecer A revista TV 7 dias desta semana avança que Sofia Alves está com zona, também designada por Herpes Zoster Uma infeção viral que se manifesta através de erupções cutâneas, compostas por pequenas bolhas com líquido Este problema afeta-lhe o rosto, inclusive os olhos Está doente, como podia acontecer com qualquer outro ator Não vem gravar até ficar recuperada Quando isso acontecer volta tudo ao normal Confirmou a revista Maria SP Televisão Sem especificar qual o problema de saúde De recordar que a artista foi obrigada a ausentar-se Em março de 2021, da novela já terminada a serra Durante cerca de um mês para ser operada a útero e ovários Fiz uma estretonia, remoção do útero, ovários e trompas Em simultâneo, revelou na altura a atriz